Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês a minha realidade antes de ir para Portugal. Eu vou abrir aqui as portas da minha casa aqui no Brasil. Essa casa aqui foi feita cada detalhe com muito amor. Era uma realização de um dos sonhos que eu e o meu esposo tínhamos para terminar. Porém, paramos a obra para poder realizar sonhos maiores, que foi a nossa mudança de ir para Portugal. Então vem comigo que eu vou te mostrar como é que a gente deixou essa casa aqui. A gente teve que escolher entre terminar a reforma ou ir tentar uma nova vida recomeçar do zero em Portugal. Vem! Essa rua aqui é a rua principal que eu morava antes. Aqui fica logo a entrada da casa. E ali é onde passa os gotos da água que saem aqui, a encanação. A paisagem que eu tinha todos os dias, gente, era essa daqui. Gente, aqui é a casa que eu deixei aqui no Brasil. Deixei de terminar a reforma para poder ir para Portugal. Aqui logo ficaria... Aqui é o ponto que eu tinha, que era o meu salão, quando eu fazia atendimento. E aqui é a garagem. Aqui é a entrada que eu entrava para a casa aqui ao lado, que depois eu vou fazer um tour lá para vocês conhecerem. E meus filhos ficavam brincando ali. Aqui é a principal. Ali, vou puxar aqui, uso para você ver. Ali fica uma barraca de frutas. Logo na frente tem um ponto de ônibus. E essa é a rua que eu morava há quatro anos atrás. Eu vou mostrar para vocês a casa que a gente estava fazendo, né? Que a gente parou, que a gente teve que decidir se iria terminar a reforma ou se iria para Portugal. Depois eu mostro aqui o ponto para vocês. Como vocês podem ver, né? Ainda está em acabamento. Desde que eu fui para Portugal, eu não mais mexi aqui na casa. Aqui seria a sala de entrada. Como vocês podem observar, já está todo feito, toda a instalação de energia e de água. Só estava faltando mesmo acabamento. Colocamos já aqui os pontos para colocar as tomadas. Já tudo certo. Aqui seria a outra que ia colocar, porém, eu parei a reforma quando decidi ir embora do Brasil. Aqui seria a escada que vem. E agora eu vou mostrar para vocês. Aqui seria a sala. Ali era o meu lavatório aqui do lado do salão. E aqui seria o meu quarto. Mostro aqui para vocês. Aqui seria o meu quarto. Já estava feito aqui, ó. Aqui seria o banheiro. Já ficou tudo instalado. Ali seria... Não sei se é ali que seria o vaso sanitário, né? Lá seria o chuveiro que ia colocar um box ali. Seria um closet que eu tenha feito já na medida certa. De iria colocar ali, né? Para fazer. Porque eu sempre quis ter um quarto com closet. Então seria o closet aqui. E... Aqui... Não sei se está aberto ou está fechado. Au! Está fechado, gente. Pega aqui a chave. Mas antes de abrir aqui, vou mostrar aqui o restante da casa. Seria aqui o meu quarto com banheiro. Aqui seria o closet. Então virando para cá, essa parede ficou nesse design arredondada, que eu achei lindo. E aqui seria a sala de janta. Olha, bastante espaçosa. Aqui, na época, eu só tinha a Sofia, que estava bebê. Então fiz esse quarto aqui, que seria para ela e para a Ana Clara. Está com as coisas aqui, que são materiais, né? Que não foi utilizado. Aí aqui a janela. E aqui, gente, é gesso. Que seria para colocar no teto, né? Como estava faltando a parte de acabamento. Então aqui seria o quarto da Ana Clara, junto com a Sofia. Eu nem imaginava que engravidava o Rodrigo. Aqui... Esse quarto seria do Alex. A janela também está aqui, porque a gente não colocou a janela. Então, para ninguém invadir aqui, colocamos tijolos. E aqui, gente, vindo para cá... Aqui seria a cozinha, que eu fiz com bastante espaço. Já ficou tudo instalado certinho. Olha só. E aqui seria um janelão. Porém, como estava sem a janela, colocamos esses tijolos para ninguém invadir também. Então aqui, ó, já fez instalação de água, as chumadas. Então aqui seria a cozinha. E aqui seria... É... Outro banheiro, né? Que seria o banheiro do uso dos meninos. Que é bem maior que o meu. Está faltando a parte de acabamento também. Então esse seria aqui o banheiro. Então, virando para cá... Ficou a sala, o quarto do Alex, o outro seria da Sofia e da Ana Clara. E lá no fundo seria o meu quarto. E aqui seria a cozinha. Então, vindo para cá, agora, eu vou mostrar para vocês a parte de cima, né? Então aqui seria o meu quarto. Com... Sofia está aqui. Vem cá, Sofia. Vem. E o bonito está aqui coberto. Sofia está aqui. Sofia era bebezinha quando a gente foi para lá. Então ela nem lembra aqui da casa. Agora vamos abrir aqui. Então, gente. Essa porta aqui... Ela... Aqui seria a varanda. Porém, isso aqui vai ser fechado, né? E a paisagem que eu tinha... Não todos os dias, porque eu não estava subindo aqui, né? Mas é essa aqui que eu tenho. E aqui ficou essa escadinha. É onde vai dar para o outro piso lá. Vocês vindo por aqui. Cuidado, viu, Sofia? Então, olha. Mais escada aqui para subir. E olha o espaço aqui, gente. Olha que espaço maravilhoso para fazer um churrasco. Colocar um chuveirão. E também uma piscina. A gente fez essa área aqui em cima. Para lazer mesmo. Porque aqui venta muito. E aí já colocamos a caixa d'água. Que seria... Um é da caixa lá de baixo. E a outra é da segunda casa. E aqui já ficou feita a instalação para colocar uma pia. Aqui nessa parte. E aqui seria outra também. Que aí eu estava querendo, quando eu estava aqui na época, colocar uma máquina de lavar roupa aqui em cima. E olha só o espaço que tem aqui, gente. Desse lado aqui ficou outro banheiro. Ele é mais comprido. Ali vai ficar só um chuveiro mesmo. E ali vaso sanitário e uma piazinha. Então, aqui seria o banheiro. Então, para cá... Olha o espaço que ficou. Sofia, fica aí. Porque aqui está sem muro. Eu tenho medo. Aqui. Olha só. Olha só. Só para deixar mesmo a área de lazer. Colocar um chuveirão, uma piscina. Ali seria a pia para fazer um churrasco. E colocar também uma churrasqueira, né? Daquela maior. Iria ficar só para isso. Tudo aberto assim. E olha, vou ter que comprar mais duas telhas para cobrir isso aqui. Porque tem quatro anos que eu fui. Era para ter ficado coberto. Mas olha, está empenada. Comprar duas para colocar. E aqui, pessoal, era o espaço onde eu fazia atendimento. Era o meu salão. Quando eu estava aqui no Brasil. Oi, gente. Agora eu vou mostrar para vocês o tudo completo. Na casa onde eu morava. E esse portão é que fecha aqui. Sempre fica assim fechado. Vem. Vou levar aqui o Rodrigo. Aqui, gente, é a entrada principal da casa que eu morava antes. Para subir lá em cima, eu teria que sair daqui e subir lá pela escada. E aqui, essa parte, era a parte que a gente tinha um carro. Quando não ficava na garagem, às vezes a gente deixava aqui. E essa parte aqui, da valsada, era a parte que a Ana Clara, quando ela tinha 10 anos, era a parte que eles mais gostavam de brincar, de ficar. E aqui, gente, é a lateral da casa. Aqui vocês conseguem ver melhor o tamanho. Então, a gente sempre entrava por aqui, porque é a única saída que tem da casa de baixo. Aqui, gente, era a entrada. Era uma mini sala, que era onde eu ficava mais tempo com meus filhos. Por causa da auto-ventilação, que a gente deixava sempre essa porta da sala aberta. Esses móveis que estão aqui, não são meus. Quando eu viajei para Portugal, tudo que eu tinha, eu vendi e dei também. Então, a casa ficou vazia. Como ela está alugada, tudo que tem aqui hoje é da pessoa que alugou, que é a minha cunhada. Esse quarto aqui era o quarto dos meninos, da Ana Clara e do Alex. Eles dividiam o quarto. Aqui é a cozinha, gente. Quando eu fui para Portugal, a cozinha já estava em acabamento da cerâmica das paredes. Porém, está faltando ainda a parte de colocar gesso no teto, que é acabamento. Mas já tinha o piso, já estava com cerâmica, tudo direitinho. E essa cozinha, eu acho ela, é o espaço muito bom. Quando eu estava morando aqui, eu gostava bastante. E tem essa parte que é a área de serviço, que ficou também com mais espaço, né? Porque eu deixei a pia desse lado para poder ficar com mais espaço na parte ali onde ficou a mesa. Então, aqui, gente, é a área de serviço, tem um janelão lá também. E só tem um banheiro aqui nessa casa de baixo, que é esse banheiro aqui que usava tanto as crianças como eu e meu esposo. O banheiro também, ele ficou para finalizar alguns acabamentos quando eu fui para Portugal. E agora está pronto, como vocês estão vendo, né? Já está tudo direitinho. O teto é que é gesso, né? Vai ter que depois fazer uma reforma novamente. Mas o banheiro em si está tudo da forma que eu queria fazer quando eu estava ainda no Brasil. Então, só tem essa casa de banho, que é assim que se chama em Portugal, né? Que é o banheiro. E virando para cá, eu vou mostrar para vocês agora o meu quarto, onde ficava o berço da Sofia, né? Então, como o quarto dos meninos era um pequeno, a Sofia dormia no quarto comigo. Aqui, gente, foi onde tudo começou. Foi onde eu fiz os primeiros vídeos para vocês. Não sabia nem olhar direito para a câmera. Se vocês olharem aqui no canal, tem aí o primeiro vídeo que eu falei sobre a minha gestação. Foi onde eu decidi criar esse canal para compartilhar a minha experiência, que foi uma gravidez de alto risco. E a minha cunhada, que mora hoje na casa atualmente, foi ela que me incentivou também a criar o canal. Então, esse quarto, gente, ele tem muitas lembranças boas. Foi onde eu comecei aqui no canal do YouTube, fazendo meus vídeos, compartilhando. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui de conhecer, né? Um pouquinho mais sobre mim. Antes de estar em Portugal, era aqui nessa casa que eu morava com a Arques, a Ana Clara, a Sofia e o meu esposo, né? O Rodrigo nasceu lá. Então, a nossa convivência antes era aqui nessa casa. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!